Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Quem é essa pessoa que não tira você da cabeça, consulente? Quem é essa pessoa que pensa em você todo santo dia? Por que será que pensa tanto assim em você? Vamos ver tudo isso aqui com o tarô e eu estou trazendo aqui as letrinhas Para eu te falar a letra do nome dessa pessoa ou então do sobrenome, do apelido Pode ser, olha gente, nome, sobrenome, apelido Estou trazendo aqui também o dadinho do signo, então vou falar também o signo dessa pessoa Para você poder identificar, vou passar algumas características aqui da situação de vocês Da situação da pessoa, para vocês conseguirem localizar, identificar a pessoa Pode ser uma pessoa que você não conheça muito bem? Pode, né gente? Pode ser uma pessoa que você não conheça muito bem Mas se a pessoa pensa em você todo santo dia, pelo menos é alguém que você já teve um contato Não é meus amores? Não tem como a pessoa pensar em você Se ainda não teve nenhum contato, se ainda não te conheceu Então assim, é uma pessoa que você conhece, que está pensando todos os dias em você Que não tira a cabeça, aí não tira você dos pensamentos, não tira você da cabeça Então faça a sua escolha aqui, opção número 1, o cristal rosa A opção número 2, o cristal amarelo E se você ficar em dúvida, ah não consigo escolher Fênix Não estou conseguindo escolher, assista as duas Porque aí você vai ver qual que ressoa melhor Com você, com a sua história, com a pessoa de repente, né? Então assista as duas, caso você não consiga escolher Ou caso você fique em dúvida E você que está chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo Quero te convidar a se inscrever aqui no canal Venha fazer parte da nossa família Fênix Oráculos Porque todo dia tem leitura nova Todo dia tem tema diferente aqui pra você E você não vai querer perder Então já se inscreva aí, que é grátis, tá bom? Já ativa o sininho também pra você continuar recebendo Pro YouTube te avisar, né? Quando tiver vídeo novo Apesar de que, gente, ó, um aviso, tá? Muita gente está me falando que o YouTube não está notificando Não está mandando a notificação aí, né? Já aconteceu outras vezes aqui no canal, gente Então o que que acontece? Prejudica um pouco o canal? Prejudica, claro Porque tem gente que só lembra da Fênix Na hora que chega a notificação Então assim, mesmo que você não receba a notificação Vem aqui dar uma olhadinha no canal Às 17h30, né? Tem vídeo saindo E você que gosta do meu conteúdo Que assiste todo dia, né? Que gosta aqui, né? Do canal da Fênix Compartilha com mais alguém, meus amores Me ajudem, né? Aí a compartilhar Já aqui, né? O YouTube está com esse probleminha aí Já reclamei Mas, né? Infelizmente não é tão simples assim Então, gente Me ajudem aí vocês, tá bom? Se você chegou aqui e não foi por acaso, né? Então vamos ver aqui Vou passar a fazer uma leitura bem completinha pra você Pra quem escolheu o Cristal Rosa Vamos começar aqui Pra quem escolheu o Cristal Rosa Vamos lá Vamos ver o que vem aqui pra você hoje Pessoal do Cristal Rosa Vamos ver Quem não tira você da cabeça Quem não tira você dos pensamentos Pensa em você todo dia E por quê? Vamos ver aqui agora Quem é essa pessoa Que não tira você dos pensamentos Que pensa em você todos os dias Quem é essa pessoa? Quem é esse ser de luz? Vamos lá Começamos A carta do enforcado O que mais? A carta do dez de paus A gente está batendo sol, né? Aqui na minha cabeça Se vocês verem, né? Aí, ó É o sol, tá? Dez de paus O que mais? A carta do rei de ouros Muito bem A carta do dez de espadas E a carta do cinco de copas Hum, muito interessante já A sua leitura, hein, consulente? Vamos ver aqui também Qual que é a energia Que essa pessoa está vibrando Em relação a você Qual a energia que ele ou ela vibra O julgamento, olha só Então, quem é essa pessoa Que não tira você da cabeça Consulente? Olha só, gente É uma pessoa Que eu tô vendo aqui, ó Que tá arrependido, viu? Que tá arrependido Talvez, né? De ter se afastado Ou de ter feito alguma coisa aí pra você É uma pessoa que já está arrependido Que tá, assim, arrependido por alguma coisa Que fez pra você De repente causou um afastamento, né? E vocês estão distantes um do outro Ou então tá arrependido Por ter deixado de fazer alguma coisa Aí pra você, consulente, tá? É uma pessoa que possivelmente ficou Aqui, é... Indeciso, né? Que ficou aqui sem ação Sem atitudes aqui Então eu até acredito Que é uma pessoa Que não se posicionou Do jeito que você gostaria Ou do jeito que Que deveria, né? Ter se posicionado aqui com você E talvez até Quem tenha afastado Dessa pessoa Talvez até tenha sido Você, consulente Deixa eu pôr mais pra cá, gente Pra eu não... Pra eu não esbarrar aqui Então talvez tenha sido Você, consulente Que tenha se afastado Dessa pessoa, tá? O que mais que eu tô vendo aqui, ó? Essa pessoa ficou se sentindo Injustiçado Ficou se sentindo ali Ah, por que que aconteceu isso? Ficou se lamentando, tá? Tá carregando um fardo Nas costas Aí por talvez Estar longe de você Ou por talvez você Ter se afastado da pessoa Ou então se foi a pessoa Que se afastou de você Por ele ter tido Que se afastar de você, né? Ficou se sentindo Sacrificado, pressionado E talvez não tomou Atitude nenhuma, tá? E aí aqui Eu tô vendo Que é uma pessoa Que já está arrependido Da forma que agiu Ou da forma Como eu falei Ou o que fez Ou o que deixou de fazer Como eu falei aqui Pra você, consulente É uma pessoa Que tá querendo Já está pensando, né? Em trazer de volta O relacionamento de vocês É alguém que você Já se relacionou no passado, tá? Tá saindo aqui A carta do julgamento Então é alguém que você Já teve um relacionamento Com essa pessoa Você já teve um envolvimento Mesmo que era ficante, gente Ah, mas a gente só ficou Ou a gente só teve Um trelelê aí Alguma coisinha, né? Passageira Pode ser também, tá? Uma pessoa Que tem essas características Aí, o relacionamento De vocês, tá? Eu vou falar Algumas características Da pessoa É uma pessoa Bem pé no chão Então, é uma pessoa É, aqui tá saindo, né? Como o rei de ouros Então, uma pessoa Bem equilibrada Uma pessoa que Tem, assim Condições financeiras Uma pessoa já estabilizada Na vida Uma pessoa Que tem recursos Uma pessoa que É Não é Não é uma pessoa Assim Que tá Desestabilizada Ou então Tá bem encaminhado, gente Às vezes a pessoa Ah, mas Fênix Ainda não Não tem tanto recurso Assim Mas tá bem encaminhado Pode ser também Alguém que já tem Um emprego Sólido Alguém que já tem Alguma coisa Ou então Já tem alguns bens Já tem uma condição De vida Financeira Bem atraente Bem atrativa Bem Bem próspero Né? Vamos dizer assim Né? Aquela pessoa Que tem Né? Uma condição Próspera, tá? Ou por sacrifício Dele Ou até porque Já vem, né? De repente Às vezes De uma família Que tem condições Que tem recursos Né? Então Agora É uma pessoa Que pode Trabalhar Em Questões Assim De banco É Instituições Financeiras Pode Trabalhar Pode ser Uma pessoa Que trabalhe Com dinheiro É Ou então Que cuide De De Sabe Coisas Imobiliárias Que cuide De Imóvel É Que trabalhe Com coisas De imóvel Com casa Com terreno Com É Pode ser Também Ah Pode ser Coisa Que lida Com a terra Também Pode Ser Pessoas Que lidam Com a terra Que tem Né? Aí De repente Algum 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 Ganho Com coisa De terra Né? Então Uma pessoa Assim Que tem Essa estabilidade E que gosta De ter Segurança Que gosta De ter Né? Uma estabilidade Gosta De estar Sempre Com os pés No chão Aquela pessoa Que não é Muito sonhador Que gosta De Né? Tá sempre Com os pés No chão Tá? Que mais Que eu posso Te falar Aqui Dessa pessoa Vou tirar O baralho cigano Vamos ver se Tem mais Algum complemento Aqui Tem mais Alguma informação Baralho cigano Sobre essa Pessoa Caiu Banho livre Né? Que mais? Uma pessoa Que pode ser É Uma pessoa Que pode ser Um pouco Fechado Mas que Quando vem Já vem trazendo As soluções Né? Uma pessoa Que não gosta De ficar falando Muito Não Mas na hora Que vem Já vem com a solução Pronta Né? Aqui Que mais? Vou tirar agora As letrinhas Tá? Vamos ver as letras Pode ser nome Sobrenome Ou apelido Tá? Vamos ver aqui Nome Sobrenome Qual é o apelido Dessa pessoa? Vamos lá Letra M Ó Letra M Saindo aqui Que mais? Vamos lá Saiu a M Saiu a letra P Letra P Que mais? Saiu a letra C Olha aí Letra C Que mais? A letra M Olha lá A letra M A letra T A letra T E a letra V Olha aí Todas diferentes Gente Então é alguém Que tem nome Sobrenome Apelido Com essas letrinhas Aqui Meus amores E vamos perguntar O signo Também Qual é o signo Dessa pessoa Vamos ver aqui Qual é o signo Desses ser de Deus Gente É peixes É isso mesmo Né? Olha aí O signo de peixes Igualzinho da Fênix Gente, tô achando incrível Mas é isso mesmo Olha O signo de peixes Olha Tá? O signo igualzinho Da Fênix Aqui, né? Então é um Pisciano Ou uma pisciana Consulente Agora Vamos ver Por que que essa pessoa Pensa Eu já falei Né? Aqui um pouco Por que que pensa Tanto em você Mas vamos esmiuçar Mais um pouco, né? Por que que essa pessoa Tá sempre pensando em você Por que que não tira você Da cabeça Por que? Qual que é a situação Tá se passando Rei de copas Tá saindo aqui A carta do três de paus Três de paus A carta do louco A carta do rei de paus E a carta do carro É o seguinte, gente Por que que essa pessoa Tá pensando tanto assim Em você Por que que não tira você Da cabeça? Por que é uma pessoa Que tem sentimentos Ainda por você Viu, consulente? Como eu falei, ó É uma pessoa Que tá querendo ainda Se relacionar com você Você já teve alguma coisa Com essa pessoa Mas essa pessoa aqui Se afastou de você Como eu falei Achou que era melhor Se afastar Deixou de se posicionar Não tomou uma atitude Não tomou uma decisão E aí Ou você Ou a pessoa Se afastou Então vocês acabaram Se afastando, tá? Só que essa pessoa aqui, ó Tá interessado ainda em você Quer ressuscitar O relacionamento de vocês E tá pensando todo dia Toda hora Porque tá planejando Vir até você, ó Já tá planejando Uma movimentação Tá? Já tá planejando Vir até você Consulente Te procurar Tá? Tá querendo o que? Se reconciliar com você Como eu falei Trazer de volta a vida É uma pessoa Que tá muito disposto Olha A se jogar A se entregar Agora Pro relacionamento Então quer dizer Que se antes A pessoa Não decidiu Se antes A pessoa não Se posicionou Com você Como eu falei aqui Se arrependeu De não ter feito isso Talvez tenha feito Uma escolha errada Talvez tenha escolhido Por De ir por um outro caminho, né? Talvez tenha escolhido Ir por um outro caminho Por um outro lado E já se arrependeu Por isso, gente É isso que eu estou vendo Aqui, né? E tem esse arrependimento Gente, ficou uma letrinha aqui, ó Letra F Eu não tinha visto, ó É a sua letrinha, hein? Consulente Tava faltando Olha aí, ó Letra F aqui, ó Tava faltando a letrinha sua aqui, hein? Vou colocar aqui Pronto Agora não falta mais nada Que eu não tava vendo, né? Tava bem aqui embaixo do microfone Então, olha só Essa pessoa aqui, meus amores Realmente, né? Tá pensando muito Porque tá planejando uma aproximação Tá planejando um reencontro com você Tá planejando vir com você Conversar com você Tentar trazer de volta o relacionamento De repente vai te falar Olha, eu não me posicionei antes Mas agora, né? Eu já estou pronta Agora eu já me sinto capaz Agora eu sei que eu fiz a escolha errada, né? Estou carregando um fardo nas costas Por causa disso Estou arrependido Por causa disso Vou tirar mais umas cartinhas aqui, ó Maralho Cigano Maralho Cigano Por que que essa pessoa Pensa no consulente todo dia? O que que tá acontecendo aí, né? Por que que pensa? Vamos ver aqui A carta dos lírios Tá querendo se harmonizar com você Consulente Tá querendo se ajeitar com você Se acertar com você Porque tem sentimentos Gente, olha isso Claro, né? Por isso Só poderia ser, né? Olha o coração Por isso, gente Tem sentimentos, né? Por você A pessoa não vai ficar pensando à toa, né? Se arrependeu Ah, Fênix, se afastou Ah, Fênix, escolheu outro caminho Ah, Fênix Eu tava dando atenção Uma pessoa, ó Né? Acabou indo Sei lá Às vezes até com outra pessoa Né? Escolheu um outro caminho aí Se arrependeu Tá? E aí Ah, não sei, né? Se você acha que vai valer a pena Não, mas O fato é que Essa pessoa já planeja Essa aproximação Tá? Vai vir falar com você E depois você volta aqui Pra me contar Em consulente Se ressoou com você, ó Escreva aí Recebo Escreva aí, né? Nos comentários Recebo Assim, né? Se ressoou com você Se você, né? Conseguiu localizar Essa pessoa Me conta aí também, né? Se você conseguiu Se não conseguiu Ressoou Não ressoou Gostei da leitura Não gostei da leitura Contem tudo Não escondam nada aí Nos comentários Gente Vou tirar um aconselhamento Uma mensagem Pra você Aqui pro seu momento Hoje eu vou tirar do bãozinho Tá? Uma mensagem rápida Vamos ver o que vem aqui De mensagem hoje O universo É um lugar dinâmico Dinâmico Em constante mudança Tô falando aqui, né? Que a pessoa já tá mudando, ó Fazemos parte Desse universo É fundamental Nos renovar Continuamente Consulente Não pare Abandone a rotina Olha o que eu sempre falo Pra você aqui, ó Não pare, consulente Abandone a rotina Falou que tá tudo sempre, ó Mudando, mudando Inclusive essa pessoa aqui Pelo que eu vi aqui Na sua leitura, tá? Vai vir com uma proposta Diferente aí pra você Se você conseguiu localizar Se você gostou da leitura, ó Deixa o like da Felix aqui, né? Não esqueçam, gente Deixa o like Compartilha o vídeo, né? Se te ajudou Se você gostou Compartilha com mais alguém Tá bom, meus amores? Vamos lá agora Pro pessoal que escolheu O cristal amarelo Vamos ver o que vem Pra quem escolheu aqui O cristal amarelo Vamos ver quem é Essa pessoa Que não tira você da cabeça Consulente Gente, ó Tem uma luzinha aqui, né? Aparecendo na minha cabeça É o sol, tá? Não estranhem, né? É o sol que tá batendo aqui Tá bom? Então vamos lá Eu já fechei a terciana aqui Mas hoje tem um dia ensolarado Aqui, tá bom? Aqui em São Paulo Vamos lá Quem é essa pessoa Que não tira o consulente da cabeça Que pensa todo santo dia em você Consulente E por que, Tarô? Por que será, né? Essa pessoa pensa que pensa Vamos ver tudo isso aqui Na energia do momento Quem é essa pessoa Que pensa todo dia no consulente Quem é esse ser de luz? Sete de ouros Que mais? A carta da estrela Que mais? A carta do dois de ouros A carta do oito de paus E a carta da imperatriz Muito bem Vamos lá Que mais? Qual é a energia que essa pessoa está vibrando em relação a você, consulente? Qual é a energia que ela vibra? A carta da morte Olha só A carta da morte Fala de transformação Olha, gente Tem gente que tem medo, né? Da carta da morte Mas não tenham medo, gente A carta da morte fala do quê? De transformação, tá? Pode falar de finais também, né? De términos Mas Aqui, pelo que eu estou vendo É transformação mesmo, né? Quem é essa pessoa Que não tira você dos pensamentos Olha, gente É uma pessoa Que Tá querendo se reconciliar com você, consulente Então Possivelmente Alguém Que você já teve um relacionamento, tá? É alguém Assim Que você Tem como uma pessoa De muito alto valor É uma pessoa Que de repente É Tem várias qualidades, tá? Tem todas as qualidades Que você Gostaria de encontrar Numa parceira Ou num parceiro Mas que Por algum motivo, né? Aqui Vocês Se afastaram um do outro Ou a pessoa Se afastou de você Ou você Se afastou da pessoa, né? Aqui Por algum motivo Porque talvez Não fosse o momento certo, né? Que eu estou vendo aqui, ó A pessoa talvez Tenha se afastada de você Porque Achou que não era o momento, né? De vocês estarem juntos Aí no passado Talvez vocês tiveram Um relacionamento E essa pessoa Não pôde se dedicar Da forma que você merecia Consulente, tá? E quando eu falo passado, gente Pode ser um passado distante Pode ser um passado distante Mas pode ser um passado De uma semana Duas Um mês, né? Atrás Vai variar, né? Aqui de caso pra caso, tá gente? A leitura é coletiva Então Vai adaptando aí A sua situação Então, olha É uma pessoa que tá querendo Se reconciliar com você Que eu já tô vendo aqui Tá querendo encontrar Um equilíbrio Uma pessoa que gosta De ser, assim Líder Que gosta de sempre, né? Fazer as coisas Que as coisas sejam feitas Do jeito dele, tá? É uma pessoa que É difícil de dar o braço A torcer Mas que Pelo que eu estou vendo aqui, gente Tá querendo já falar com você Tá? Tá querendo já Conversar com você Uma pessoa que tá querendo Inclusive, olha Agir de uma forma diferente, tá? Aqui saiu a carta da morte Falei Essa carta me fala de transformação Então, se você teve Algum tipo de De envolvimento com essa pessoa Essa pessoa aqui É Tá querendo fazer diferente agora Se essa pessoa Como eu falei De repente Não assumiu nada com você Se essa pessoa De repente Falou pra você Olha Não é o momento certo Você é a pessoa certa No momento errado Sabe aquelas coisas assim? Se essa pessoa Falou isso pra você Ó Aqui a pessoa Querendo falar Que agora é o momento certo, né? Querendo uma Uma transformação Uma mudança Tá? Ou então Vindo diferente aqui Agora falar com você O que mais que eu posso De ser subordinadas A ninguém Sabe? Aquelas pessoas que Tem um pouco de dificuldade Com subordinação Gente Então assim Características Mas uma pessoa certa Uma pessoa que muita gente Admira Uma pessoa de alto valor Uma pessoa que tem qualidades Exemplares também Então É uma mistura Aqui gente Vou tirar aqui também Duas cartas Do Baralho Cigano Vamos ver se Uma pessoa que pode ser Bastante comunicativa Uma pessoa que pode ser Assim muito Sedutora Aquela pessoa assim Que tem uma atração Mas uma atração Uma sedução Uma pessoa que consegue Convencer as outras Uma pessoa que tem Um Né? Um jogo de cintura Que tem aquela coisa Né? De De encantar As pessoas também Né? Então É uma pessoa bem admirada Tá gente? Vou tirar as letrinhas Pra ficar mais fácil Pra você Localizar esse ser de luz Aí Vamos ver as letrinhas Quais as letras Que vão vir aqui Pra você Nome, sobrenome Ou até mesmo Apelido Tá gente? Vamos lá Uma pessoa com a letra V Olha lá Nome pode ser letra V Sobrenome, apelido A letra A Nome, sobrenome, apelido A letra K A letra W A letra I Não dá pra colocar aqui A letra I A letra M E a letra L Muito bem Várias letrinhas aqui Nome, sobrenome Ou apelido Vou tirar o signo Né? Vamos ver qual o signo Aí dessa pessoa Tá saindo aqui O signo de Ares É isso mesmo Ó, o signo de Ares Olha lá Gente, eu vou tirar Mais um aqui Tá? No primeiro montinho Eu só tirei um Mas eu devia ter tirado mais Né? Mas não dá pra eu voltar Atrás Vou tirar mais um Pelo menos aqui Pra vocês Aqui saiu o signo Acho que é Sagittário Se não me engano Deixa eu ver gente Porque eu tô um pouco confusa Aqui com os símbolos Faz tempo que eu não vejo Não, é Capricórnio, gente Capricórnio Não É Capricórnio Signo de Capricórnio Olha só Não dá pra vocês verem muito bem Né? É Capricórnio Ou então Ares Tá? Né? Melhor, né? É que eu não fiz Pra ganhar um montinho Eu só tirei um, né? Então por isso que aqui Eu vou tirar dois, tá? O que mais? Agora, por que, né? Que essa pessoa Pensa em você todos os dias? Por que que essa pessoa Não tira você da cabeça? Olha, aqui eu já tô falando Que é uma pessoa do passado Uma pessoa que tá querendo Se reconciliar com você Inclusive vai vir falar com você Tá? Consulente Eu já vi aqui também Que vai te mandar mensagem Você vai Deve receber o contato Dessa pessoa De um a três dias, tá? Que saiu aqui já É uma pessoa que pode estar longe De você Mas que vai se aproximar Tá? Que vai se aproximar Vai entrar em contato com você Por que não para de pensar? Parou Vamos ver aqui A carta do dois de copas Por que ele ou ela Não para de pensar No consulente? A carta do mundo A carta do quatro de espadas A carta do nove de paus E a carta do eremita Olha aí Por que que não para de pensar Em você? A primeira coisa É porque tá longe, né? Aqui como eu falei É uma pessoa que pode estar Em longas distâncias Inclusive De você, consulente Então por que que não para de pensar? A primeira coisa É que tá longe A pessoa pensa em você todo dia Lembra de você todo dia Tá distante Mas tá pensando em você Tá? Tem um interesse aqui, né? Como eu falei De se reconciliar De continuar Se relacionando com você De ter uma De vir Mas vir diferente agora Já que no passado De repente As coisas não fluíram Não era o momento certo Essa pessoa acha que agora Pode ser o momento certo Tá? É uma pessoa Que acha que vocês Combinam demais Meus amores Ó A carta do dois de copas Junto com a carta do mundo Então é uma pessoa Que acredita que você é Aquela pessoa Que combina com ele Que tem tudo a ver com ele Que tem todas as qualidades aí Que ele ou ela Busca numa parceira Ou num parceiro Encontra em você Consulente, tá? Acredita também Que vocês são os parceiros ideais Que você tem uma cumplicidade Acredita também Que o que ele sente por você Você também sente por ele Aqui tá falando do que? Do encontro de almas Então Pode ser, né? Que essa pessoa acredita Em alma gêmea Chama gêmea Se essa pessoa acredita nisso Gente Tá achando que é você Tá? Alma gêmea Ou a chama gêmea Dele ou dela Tá? Então É uma pessoa Que tá muito, né? Aqui envolvido Que acredita que O sentimento que tem por você É recíproco E pode ser alguém Como eu falei Que teve que se afastar de você Aqui, gente Pode ser que essa pessoa Foi obrigada Tô sentindo aqui Na energia dessa Dessa leitura aqui Que tem muita gente Que se afastou Por questões de trabalho Por questões de moradia Tá? E não que não tivesse sentimentos Tá? Porque sentimentos aqui Me parece que essa pessoa Sempre teve Aí por você E você pela pessoa Mas parece que essa pessoa Foi meio que obrigado Né? Entre aspas Né? Assim De se afastar de você Como eu falei Que você era a pessoa certa No momento errado Por exemplo Como assim a pessoa Acerta no momento errado Porque essa pessoa Teve que Ir trabalhar longe Porque essa pessoa Teve que estudar longe Porque essa pessoa Teve que resolver Algum problema E não pode Ter o relacionamento Com você Tá? Então é isso Que eu estou vendo aqui Na sua leitura Mas essa pessoa Como eu falei Pense em você Todos os dias Não esquece Não tira você Da cabeça Acha que vocês São os parceiros ideais E não pretende Desistir Tá? E não pretende Desistir não De estar com você Do que acredita Ter com você aqui Por mais que demore Ainda mais um tempo Eu vejo essa pessoa Vindo falar com você Né? E aqui gente Sai uma coisa Né? Como eu falei De um a três dias Inclusive Pra você receber Uma mensagem Dessa pessoa Notícias Dessa pessoa Tá saindo aqui Também isso Então se você receber Ó Você que tá me assistindo Aí Volta aqui Pra contar Pra Fênix Gente Adoro saber Essas coisas Né? Adoro saber Que eu fiz a leitura Pra você E que você Né? Foi agraciado Aí Né? Porque a leitura É coletiva Talvez não vai ser Pra todos Né? Às vezes Não ressoa Tudo pra todos Mas pra quem Estiver ressoando Direitinho Né? Depois você volta Aqui pra me contar Tá bom? Muita gente Eu sei que muita gente Parece que é uma leitura Particular Pra muita gente Então depois você volta E me conta Ó Então eu tô vendo Essa situação aqui Tá? Vamos ver o que mais Vou perguntar aqui Também pro baralho cigano Né? Por que Que pensa em você Todos os dias Por que Que essa pessoa Pensa Não tira você Da cabeça Só tem sentimentos Enraizados Tem sentimentos Enraizados Por você Consulente Não tem como Né? Esquecer E tá doido Pra te mandar notícias E pra saber notícias De você também Olha gente Pode até ser alguém Né? Que já está distante Há algum tempo Aqui Tá? Mas é Como eu falei Tá pensando em você Todo santo dia Aí Não consegue esquecer Tá querendo saber notícias De você Te dar notícias Também É uma pessoa Como eu falei De alto valor Mas acha que você Tem as mesmas qualidades Dele ou dela Tá? É uma pessoa Que tá sempre Né? Ali Como eu falei É uma pessoa Bem admirada Por muitos Mas que acha Que você também é Sabe? A pessoa Considera você Ó Como se você Fosse aqui Né? Tá vendo? É Existe uma reciprocidade Aqui O que um sente O outro sente O que um enxerga No outro O outro enxerga Tá vendo? Que saíram dois golfinhos Aqui meus amores Ó Um olhando pro outro Engraçado né? Nesse deck Ó Os dois são iguais Um é dourado O outro é prateado Mas são dois golfinhos Ó Tá? Então assim É como se a pessoa Visse né? Em você Né? O parceiro ideal Né? O que está espelhando Isso aí Né? Então E tem um sentimento Já bem enraizado Depois você me conta Hein? De um a três dias Pra essa pessoa Te procurar Depois você volta aqui Hein? Vou querer saber Depois E se está ressoando Com você Fênix Ressoou comigo Escreva aí Recebo Assim é Se é isso que você deseja Que essa pessoa volte Como eu estou falando aqui Né? Que eu já estou vendo aqui Né? Uma tendência futura Né? Aqui A tendência dessa pessoa Te procurar Você escreve aí também Recebo Assim é Vou tirar um aconselhamento Aqui pra você Uma mensagem Pro seu momento Consulente Vamos ver o que vem Aqui agora Uma mensagem Reavalie profundamente A situação Não se deixe levar Por impulso E por imprudência Então é pra você Reavaliar Profundamente Seja lá o que for Né? Que essa pessoa Vier te propondo A situação de vocês Reavalie Pra você não ser Imprudente E também pra você Não agir por impulso Tanto no lado positivo Como no lado negativo Tá gente? As vezes a gente age Por impulso Vai lá Xinga a pessoa Depois se arrepende Ou então a gente As vezes age por impulso Vai lá E fica com a pessoa Depois se arrepende Tem isso também Né? Então aqui ó Os dois lados Tá? Se você gostou Dessa leitura Deixa o like Da Fênix Se você ainda Não é inscrito Aqui no canal Se inscreva Pra você continuar Recebendo os vídeos Todos os dias A partir das 17h 7h30 Horário de Brasília Eu peço que você Também compartilhe Se você gostou Dessa leitura Se te ajudou De alguma forma Se você Se ressoou Pra você Compartilha Com mais alguém Me ajudem A ajudar outras pessoas Tá gente? E me ajudem Aqui também No canal Que o Youtube Não tá Não tá Entregando os vídeos Direitinho Pra vocês Então vocês Me ajudam Compartilhando Tá bom gente? Muita gratidão A todos vocês Beijos E até a próxima Tchau 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 Gente Tchau 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 Tchau